Chama a Colômbia Chama a Colômbia É desse jeito que nós gosta Ouro, lucro, prata, os plaquês de dólar Joia, carro importado Salto alto de moto nervosa Eu também quero correr de progresso Na minha vida eu não nasci pra corte O bote eu quero ser protagonista A quem conspira contra a minha atitude Porém, meu proceder vai além Da sua mente pequena, meu bem, ninguém Me dita a regra, eu corro o meu trajeto Cabeça pro alto, brilho nos olhos Eu sou o certo, eu não preciso Pagar de bunda, semino em baile Fã que mina de pula no ciclano Eu tenho nome, minha costura Te incomoda e desperta a sua face leviana Quando moia a verda chama a colombiana Toma companhia pra você Menina linda, enquanto vete doce Cacona, eu meto a sua carinja Na corrida do ouro é só os colombios Vida louca e quando eu passo perto de você É pouca ideia, oba, oba Não vem pagar de paz, somente eu vou empatir Não tenta se criar, senão seu gás nós vai subir Eu sou o ódio, a revolta Eu te coloco em cheque Vondoleira, valonteira No cartão que prevalece Não vem pagar de paz, somente eu vou empatir Não tenta se criar, senão seu gás nós vai subir Eu sou o ódio, a revolta Eu te coloco em cheque Vondoleira, valonteira No cartão que prevalece Vários sofrimento pra conquistar meu espaço E hoje vem com essa porra de novinha pra atrasar o lado Como prostituta se exibe sem nenhum pudor Chama de amor Das pesquisas nos corredores Baile louca de balinha Sem calcinha proposital Drogada, doente, sozinha no hospital Aqui não Com nós não cola, novinha Com nós não cola Cria de rua não se mistura Com história é hora Já deu minha cota, tô No meu limite vou Caminhando o cego, pelo cego Não faço os crimes Porque meu crime não vem De anos de cadeia e vários Que ela tenta, mas não passa na peneira Badeira na metina, tromba As cara de mal Entre choque, porque eu salvo Em vez de bloco, fuzi o pau Normal, chama no grau Que a verdade nós arranca Quando o Moiazeda chama a colombiana Não tem fagada de paz Somente eu vou empatir Não tenta se criar, senão seu gás nós vai subir Eu sou o ódio, a revolta Eu te coloco em cheque Bandoleira, maloqueira No cartel que prevalece Não tem fagada de paz Somente eu vou empatir Não tenta se criar, senão seu gás nós vai subir Eu sou o ódio, a revolta Eu te coloco em cheque Bandoleira, maloqueira No cartel que prevalece Não tenta se criar, senão seu gás Não tenta se criar, senão seu gás Não tenta se criar, senão seu gás